Música Caiapônia completa 150 anos, um município com lindas belezas naturais. A prova é essa cachoeira espetacular, Samabaia, com uma queda de 55 metros, um verdadeiro paraíso. Essa é a cachoeira Samabaia, com seus 55 metros de queda, essa maravilha, esse arco-íris. Nessa hora da manhã, o sol está batendo de frente, então a gente contempla dessa forma aqui. Esse tipo de queda, que forma esse véu mesmo, é conhecido como véu de noiva. A cachoeira Samabaia, inclusive, é excelente para o rapel. Já fizemos vários eventos de rapel aqui, tanto um rapel solidário, foi bem bacana, a gente arrecadou muito alimento ali em Caiapônia. Então assim, juntou natureza, saúde, equilíbrio, tudo dá certo. E mais um verdadeiro paraíso, Caiapônia é conhecida como o paraíso das cachoeiras. Essa cachoeira, ela fica pouco mais de 400 metros da Samabaia que a gente estava agora. Cachoeira da Abóbora, completamente diferentes, rios completamente independentes. E de queda livre, essa maravilha tem 50 metros de queda livre, esse poço gigantesco. Então assim, ela é considerada o cartão postal de Caiapônia, a cachoeira da Abóbora. Nós estamos nesse momento aqui no mirante do Morro do Gigante Adormecido, que é essa formação rochosa, linda ali ao fundo, que o contorno forma a silhueta de um homem. O Morro do Gigante Adormecido é mais uma das nossas belezas aqui de Caiapônia, que é rica em cachoeiras. A gente tem mais de 40 cachoeiras no município e também rica no relevo. Além de conhecer as belezas naturais nas cachoeiras, na faura e na flora do Cerrado Goiano, tem também o privilégio de ver maravilhas como o nosso Morro do Gigante Adormecido. Caiapônia não cansa de nos surpreender com as suas belezas naturais. Nesse momento, nós estamos visitando a Cachoeira Santa Helena, que na verdade é um complexo de locais. Nós estamos exatamente no encontro do Córrego Santa Helena com o Córrego dos Anjos. A água do Córrego Santa Helena é um pouquinho mais fria, mas ainda é super agradável. Mas para ficar melhor ainda, as águas do Córrego dos Anjos têm uma coloração um pouquinho mais azul e ainda mais quente que a água da Santa Helena. E você que ainda não conhece, venha conhecer o Paraíso das Cachoeiras, a linda cidade de Caiapônia. E você que ainda não conhece, venha conhecer o Córrego da Santa Helena.